Ó, meninos, vamos ver aqui. Então, gente, olha só. Olhando lá para o que o teorema falou, eu sugiro que vocês olhem para aquele resumo. Eu penso que ficou bem claro, né? Primeira coisa, você vai pegar a sua sequência. É assim, a n vai pegar igual a f de n. Então você tem que olhar a sua função, a função que você vai olhar, tem que ser essa função aqui, onde essas entradas aqui são reais. Não precisa ser todos os números reais, né? O n igual a 1, por exemplo, não pode. O x igual a 1, não pode. Então essa aqui, por exemplo, é 1 dividido por x multiplicado por ln ao quadrado de x. Desse jeito. Então eu preciso checar três coisas aqui. Primeira coisa, que f de x é positivo. Olha, eu só posso colocar para o x valores maiores do que 0 e diferente de 1, né? Se você falar assim, ah, mas qual é o domínio dessa função aqui? Bom, o x não pode ser 1 porque é 1 anula o denominador. O x também não pode ser 0 ou menor do que 0, porque senão você vai ter um número que você não consegue calcular a imagem dele. ln de 0, menos 0,5. Não tem jeito. Então no domínio dessa função sua aqui, eu tenho assim, ó, que o x tem que ser maior do que 0 e tem que ser diferente de 1. Mas olha só, a sua soma, a sua série vai de 2 para frente. Então você pode, isso aqui seria o domínio máximo, né? Você pode falar o seguinte, não, eu vou passar, eu vou considerar, eu vou desconsiderar isso aqui e vou considerar como um domínio x maior do que 2. Porque a minha série vai de 2 para frente. Pode ser até igual a 2, não tem problema com 2 não. A série vai de 2 para frente. Então tá, primeira coisa, f de x maior do que 0. Vamos lembrar, se eu estou com x maior do que 2, esse fator aqui é positivo. Aqui eu tenho um número elevado ao quadrado. Gente, número elevado ao quadrado é sempre positivo. Na pior das hipóteses dá 0, mas aqui não vai dar 0. E lá em cima também eu tenho um número positivo. Positivo dividido por produto de números positivos é positivo. Então isso aqui, checado, não tem que fazer muita coisa. Segunda coisa, tem que ser uma função contínua. f de x é contínua. Para você mostrar que é contínua, basta você enxergar ela como produto de contínuas, quociente de contínuas, potência de contínuas, que é produto também, né? Então isso aqui é uma função contínua, logaritmo no domínio, né? Você pode falar assim, não, não é contínua porque o logaritmo não está definido no x negativo. Não, eu sei, eu estou falando em cima do domínio. Ainda mais nesse domínio restrito aqui, que é x maior do que 2, todas as funções aqui são contínuas. Então, como eu disse a você, esse item 1 e 2 aqui é muito tranquilo. O terceiro aqui é o problema, que vai entrar naquela primeira parte, né? Dos conhecimentos prévios que eu passei para vocês. Primeira coisa, f de x é decrescente, decrescente, para x maior ou igual a um certo n grande? Vamos colocar maior, né? Para x maior do que um n grande? O que eu quero dizer é que a partir de um momento existe um valor de x suficientemente grande onde depois dele a função, a derivada dá sempre negativa. Bom, é isso que nós temos que checar, né? Isso é o que nós temos que checar. Então, para isso, eu venho para cá, eu vou calcular a derivada. A derivada daquela função ali, ó. A derivada daquilo ali é um quociente, não é? Então, regra do quociente. Cálculo 1 aqui agora, ó. Derivada em relação a x da primeira, vezes a segunda, que é x, vezes ln ao quadrado de x. Depois, menos a primeira, multiplicado pela derivada em relação a x da segunda, que é x, multiplicado por ln ao quadrado de x. Sim. Dividido pelo quadrado da segunda. Então, a segunda vai ficar assim, ó. x ln ao quadrado de x ao quadrado. Vê se todo mundo entendeu isso aqui. Derivada da primeira, vezes a segunda, menos a primeira, multiplicado pela derivada da segunda. Aqui no caso, ó. Essa derivada aqui, quanto que dá? Zero, não é? Dá zero. Então, você vai ficar apenas com isso aqui, ó. Você vai ficar com a derivada menos, né? Vamos colocar assim, ó. Menos a derivada em relação a x, de x, vezes ln ao quadrado de x. Tudo isso dividido aqui, quando você elevar ao quadrado, vai ficar x ao quadrado, ó. x ao quadrado. Quando você elevar ao quadrado aqui, vai multiplicar os expoentes. Vai ficar ln à quarta de x. Tudo bem? Bom, agora, aqui você vai reparar que isso aqui é um produto. Agora, você tem que usar a regra do produto. Você vai usar todas as regras, praticamente, aqui. Ó. Esse menos aqui vai continuar aqui. É de todo mundo. Esse menos, preto. Agora, olha lá. Vamos anotar aqui. Derivada da primeira, ó. Derivada em relação a x da primeira, vezes a segunda, que é ln ao quadrado de x, menos, menos não, mais, né? A derivada do produto é mais. Mais a primeira, que é x, multiplicado pela derivada da segunda. A derivada, vou anotar aqui, ó. A derivada em relação a x da segunda. A segunda, que é ln ao quadrado de x. Isso que eu coloquei em vermelho, que, na verdade, eu queria colocar em vermelho só as derivadas, acabei colocando tudo, vai ficar assim, ó. x quadrado, vezes ln à quarta de x. Não se esqueça que eu quero saber quando é que isso aqui é negativo, né? Eu quero saber se para um x é suficientemente grande, eu quero saber se isso aqui é negativo. Então, vamos aqui. Esse menos é de todo mundo. Então, é até conveniente colocar um cochete aqui, ó. Ou uma chave. Esse menos é de todo mundo. Derivada do x em relação a x. Bom, a derivada do x em relação a x, todo mundo sabe que dá 1. Agora, essa derivada aqui, ó, você vai precisar de usar a regra da cadeia. porque é uma potência. Então, vamos ficar com o seguinte, ó. Aqui vai ficar menos... Ó, como é que vai ficar isso aqui? Aqui vai ficar menos ln ao quadrado, ó. Menos ln ao quadrado de x. A derivada aqui deu 1, né? Esse menos com esse mais deu menos de novo. Agora, eu vou derivar isso aqui. A derivada de ln ao quadrado de x. Alguém pode me ajudar? É, é isso. 2 ln de x vezes 1 sobre x. Esse x vermelho continua aqui, ó. Vai ter um x vermelho aqui. Aí, a derivada desse ln ao quadrado dá 2 ln de x, ó. Dá 2 vezes ln de x multiplicado por 1 sobre x. Primeiro deriva a potência, né? Que dá 2 vezes a base. Depois multiplica pela derivada da base, que é o que está lá. Aqui embaixo vai ficar assim, dividido por x quadrado multiplicado por ln à quarta de x. Desse jeito. Vamos simplificar o que pode ser simplificado aqui. Dá para cancelar um x daqui com um x aqui de baixo. e dá para colocar o ln em evidência. Então, moçada, olha só. Aqui dá para colocar um ln em evidência aqui, né? Dá para colocar um ln em evidência. E dá para colocar o sinal de menos também, se quiser voltar ele para evidência. Então, aqui vai ficar assim, ó. Aqui vai ficar assim, igual, ó. Menos ln de x multiplicado por. Aqui vai ficar... Já coloquei o menos em evidência. Então, aqui vai ficar ln de x. Ó. ln de x. Mais 2 ln... Não, mais 2. Mais 2 só. Mais 2. Dividido por x quadrado. x quadrado vezes ln à quarta de x. Deixa eu ver se não tem nada errado aqui. Coloquei o ln em evidência. Sobrou o ln lá dentro. Mais 2. Mais 2. É isso. Eu preciso olhar o sinal, hein? Sinal. Vamos lá. Nesse caso aqui, você não precisa do gráfico para você fazer o estudo do sinal. Pensa bem. O gráfico da função ln tem que estar na sua cabeça. O gráfico da função ln, ele é assim. Ó. Ele passa aqui do 1. Então, do 1 para frente é positivo. Em particular, no 2. Porque nesse caso aqui, eu estou olhando para o x de 2 para frente, ó. O x é de 2 para frente. Então, o ln de x é um número positivo. Então, vamos marcar aqui. O que eu tenho de positivo? Primeiro, ln de um número maior do que 2 é positivo ou negativo? Positivo, ó. Aqui é positivo. O 2 é positivo. Se eu junto dois números positivos, dá um número positivo. Esse ln de x aqui, ele é um número positivo. Esse de baixo aqui, todo mundo, todos esses números aqui são positivos. Então, eu tenho 6, 5 positivos e 1 negativo. Esse resultado é o quê? Negativo ou positivo? Negativo, não é? Tem aqui negativo com positivo com positivo. Então, isso aqui tudo é negativo. É negativo para x maior do que 2, ó. Para x maior do que 2. Viu? Pronto. Então, essa aí era a parte mais chatinha. Depois que você mostrou essas três coisas, ó, ela é decrescente. Verdade. Acabei de mostrar que a derivada é negativa. Depois que você mostra essas três coisas, você vai para a integral imprópria, que é o final. A integral imprópria sendo convergente, a série é convergente. A integral imprópria é divergente, a série é divergente. Então, você vem agora para isso aqui, ó. Integral de 2 até infinito da função f de x. Aí, a função f de x que nós criamos foi, aqui, ó. Integral de 2 até infinito. A função f de x aqui, no caso, é... Cadê ela? É 1 dividido por x. 1 dividido por x multiplicado por ln ao quadrado de x. Gente, isso aqui usa praticamente tudo que vocês viram até agora, nesse exercício. Como é que eu resolvo isso aqui agora? Essa aí é uma integral imprópria, um dos conteúdos aí da... que nós vimos há um mês atrás. Eu vou resolver isso aqui por substituição simples. Na substituição simples, eu tenho que ajustar os extremos de integração. Então, tem um monte de coisa aqui envolvida. Vamos lá? Como é que a gente resolve esse tipo de integral? Eu penso que uma boa saída aqui é você... Como é que eu posso dizer? É você transformar o seu integrando em um produto. Fica mais fácil você enxergar quem é o seu u, né? Então, seria mais ou menos assim, ó. Integral de 2 até infinito. Aí você separa esse 1 sobre x aqui, porque 1 sobre x é a derivada do ln. Aí vai ficar assim, ó. 1 dividido por ln ao quadrado de x multiplicado por 1 sobre x dx. Tá vendo? Você percebe quem vai ser o seu u? Tem que ser alguém que tem derivada 1 sobre x. É o ln. Vamos fazer aqui em cima, aproveitar esse espaçozinho aqui, ó. Então, eu vou fazer assim, ó. O... Não se esqueça que é uma integral definida. Não é bem definida, é uma integral imprópria, né? Mas você tem que ajustar os extremos de integração como você fazia na integral definida. Ou então, separe isso aqui em um parênteses. Você vai gastar um pouquinho mais de tinta, né? Separe isso aqui em um parênteses. Calcula a primitiva. Aí depois você volta aqui e coloca, né? A sua primitiva aqui termina. Ou então, eu faço assim, ó. U igual a ln de x. Aí você encontra quem é o du. Vai ficar assim, du igual a 1 sobre x dx. Então, aqui você já sabe o que vai ficar. Vai ficar 1 sobre u ao quadrado du. Agora tem que ver o que vai acontecer aqui, ó. Aí você tem que escrever assim, ó. Se o x for igual a 2... Ó, cara, você vem cá com x igual a 2 bem aqui, ó. Isso aqui implica que u será ln de 2. Beleza. Então, esse 2 será transformado em ln de 2. Depois eu quero saber aqui no infinito. O que acontece se você mandar o x para mais infinito? Então, se o x tende a infinito, então o u tende... O que é que dá ln de x quando você manda o x para infinito? O ln vai para onde, gente? U igual a limite de ln de x quando x tende a infinito. Isso aqui é infinito. Então, nesse balãozinho aqui, eu tenho o que vai acontecer na mudança de variável. O 2 será transformado em ln de 2. E esse infinito aqui de cima vai continuar infinito. O limite continua dando infinito. Então, aqui nós vamos ficar assim, ó. Isso aqui igual a integral de ln de 2 até infinito. Eu ajustei, ó. Com base nisso que está no balãozinho aqui, já foi feito o ajuste. E aí, aqui vai ficar assim, ó. 1 sobre o quadrado du. Ó. Esse ln aqui é o que eu chamei de u aqui em cima, ó. U. Aí vai ficar 1 sobre u ao quadrado. E esse 1 sobre x dx aqui, ó. Ele é o du. Essa integral que apareceu aqui, cara, é hiper simples de resolver. Eu acho que eu já até resolvi ela hoje. Isso aqui vai ficar assim, ó. A integral de ln de 2 até infinito de u elevado a menos 2 du. Aí você integra u elevado a menos 2. É u elevado a menos 2 mais 1 dividido por menos 2 mais 1. Aí vai ficar assim, u elevado a menos 1 dividido por menos 1. Opa. Aqui variando de ln de 2 até infinito. Isso aqui é a mesma coisa que menos 1 sobre u, variando de ln de 2 até infinito. Olha só, então, o que eu fiquei tendo aqui. Então, agora, gente, esse infinito aqui é um limite. É limite disso aqui, quando u tende a infinito, menos o que acontece se u for ln de 2. Então vai ficar assim, ó. Limite de menos 1 sobre u, quando esse u tende a infinito, menos o que acontece se você trocar u por ln de 2. Menos 1 sobre ln de 2. Pessoal, quando você manda u para infinito, esse limite aqui dá o quê? Dá zero, não é? Esse menos com menos dá mais, então vai ficar assim, zero mais 1 sobre ln de 2, que é 1 sobre ln de 2. O que eu acabei de concluir? Eu concluí que a série, desculpa, eu concluí que a integral imprópria converge. Como consequência, a série também converge. Então, isso aqui, ó, converge. Isso aqui implica que a série converge também. Se a integral imprópria converge, a série também converge. Pronto, só isso. Obrigado.